Tudo bem? Aqui quem fala é síndia de plantas e variedades de plantas. Eu vou mostrar uns cápsulos novos que chegaram hoje aqui. Olha essa aqui, gente. Eu não sei qual é o nome, mas... Qualquer um de sete com 98. Olha aí que coisa mais linda, gente. Ai, me pinchei aqui. Olha os arvorezinhas que chegaram. Uma mais linda que a outra. Olha aquela lá. Aquela eu tenho. Olha essa aqui. Os miniaturio. Aqui tem mais clintinhas. R$4,98. Aqui uns R$4,98. Eu acho que uma... Aqui uma kiwi. Não diz nada no pote. Olha que linda. Miniaturio. As azaleias. É, jeboia. E o boia é. É? Ah, essa é lá. Olha aqui, gente. R$30,00. R$30,00. Sim. Olha aí, está... O crisantema de R$19,98. Olha lá também umas plantinhas. Olha aqui, cheia de plantinha nova aqui, gente. Olha aqui. Olha essa orquídea. Está 19. É? Lido de la paz. Está lindo. Olha aqui, gente. Coisa mais linda. Existe assim. Olha aí. Olha aí. Coisa mais linda, gente. As pimentinhas. As pimentinhas. Essas estão... Olha as suculentas que estão aqui. Essa aqui é uma patia de urso. Essa eu não me lembro bem. Um Adolfi. Uma Paraguense. Outra Adolfi. Olha essa aqui, gente. Todas hoje chegaram. Uma perla. Né? Olha aqui. As pimentinhas estão todas estiladas. Olha aqui. Coisa mais linda. Está cheia de brotinho aqui. Olha. Outra mais. Essas aqui, cheia de brotinho. Olha aqui, gente. Essas são velhinhas, né? Todas velhinhas. Todas velhinhas. E aqui tem novas. Essa aqui é uma calanchoe. Essa eu não sei o nome. Olha essa aqui, gente. Olha aí. Olha a linha de burro. Eu já levo uma pra mim. Olha essa aqui. Eu não sei o nome. É uma suculenta também, né? Aqui tem uma calanchoe também. Diferente. Essa é uma Paraguense. E essas assim, eu não sei o nome. Olha aqui. Essa aqui. Que plantinha é essa? Eu não sei. Olha aqui. Uma jada, parece que é. Viu, gente? Que coisa mais linda. Olha aqui. Ainda tem uma orquídea. Essas aqui. São R$20,00. Essa. Olha o saco. Olha essa aqui. Canchoe. O Lírio da Paz. Olha que coisa linda. linda. Olha essa marata. Olha aqui, gente. Ai, amor. Deu namorar a sua filha. Quanto? Quanto tamanho? Olha essa aqui, gente. Olha. E os crisantemos. As crisantemos. As bivoninhas. As bivoninhas. Essas. Crisantemos. Olha aqui. Olha isso aqui, Jota. Está enxergando. Olha aqui. Essa branquinha. Tem essa também. A mesma. Muito linda. Olha essa aqui. Vamos mais linda. Essas são. Essas são. O que é? Herbeira. 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 Olha aí, gente. Crisantemos. Essas são 26. Orquídea. Parilópolis. Olha aqui. 11 reais. Muito lindas. Essas aqui. Estão 15. 15. As mini rosas. Estão 16. As mini rosas. Olha aí, gente. Os crisantemos. Olha isso. cor rara tem, né? Estão 11 reais, eu acho. Eu acho. Olha aí, gente. Que coisa mais linda. Simbidium. As valéias. As valéias estão 17. 18. 98. Essas assim. Estão 20 reais. A chuva de ouro, né? E essas assim, 17. Qualquer uma, essas 17. Das asaléias. As... As begonias pote 11. Estão... 12 reais. Muito lindas. Aqui, Eduardo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. As violetas no cartão. Estão 2,79. Mais barato. Olha como que estão. E essa 14. Olha essa cor que linda. Mas eu não gosto muito disso. Eu não sei cuidar. Você tem um cheirinho tão bom. Simbidium. Olha. Essa cor. Olha essa cor, gente. Tem essa cor também. Todas por 30 reais. Qualquer uma. Chegaram hoje, gente. Eu já vim pegar minhas suplementinhas. Essas aqui estão 22. 23, vim dizer. Né? Olha essas assim. É uma... Não diz o nome, né? Mas tá pro calanchô. Eu não sei. Muito bem. Mas tem a folhinha como se fosse um gerônio. Mas não é. Deve ser muito delicado. Olha aqui. Essa tá 30 reais. 30 reais. Begonia. Né? Olha que coisa mais linda. Cheinho de flores, gente. As calanchôs, quanto tá no morro? São calanchôs. Olha esse orquídeo. O lírio da paz tá 16 reais. Muito lindo, né, gente? Tô apaixonado por orquídeo. O corpo não é essa. Mas é essa. Essa também. E essa aqui. Olha aí, gente. Que coisa mais linda. Cheinho de orquídea. Eu tô apaixonado. Não é vindo. Aí tá o... Como é que se diz? Essa minha cuca. E essa cor tá... Eu tô amando. 20 reais essa. Tem branca. E essa corzinha aqui. Ó, é muito linda. Olha essa corzinha. Bem carinho. E essa mais linda ainda. Se pudesse, eu levava essa pra mim. Mas... Muito linda mesmo. Tá. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês um pouco das ofertas que tem aqui. Tá bom? Como eu posso mostrar. É... É muito, muito barato as coisas aqui. Nós viemos sempre. Todas terças. Nós viemos aqui. Olha aqui. Recorde que o filé é mignon. De 13,98. Aqui também é barato a carne com pôe. É? Não, meu marido quer comprar cerveja. Aí eu vou mostrar aqui a cerveja pra quem gosta. Eu adoro, meninas. Eu adoro. Minha filha aqui comendo banana. Aqui. Minha cerveja. Aí aqui tá Itaipapa. Eu adoro Itaipapa. Olha aqui. 3,58. Vou mostrar meu carrinho aqui, meninas. Olha aqui. Essa aqui que eu levo pra mim. Muito linda, né? O Nescau aqui está 10,98 sachê. Né? Olha lá o café. 11,04. Os 5 quilos de açúcar por 7,48. Né? Eu acho que é. Ou é, não? Sim, 7,48. Lá pra fazer bolo, lá, ó. Vou comprar pra mim fazer um bolinho. Os minhojinhos, 0,78. Né? Meu filho dormindo no carrinho. Minha filha apelhando aqui por os bananas. Por ir a cruz. Aqui é um pouco do mercado, gente. Tá bom? Tô mostrando aqui pra vocês. Vou mostrar umas ofertinhas que tem aqui. Aqui as partes dos salgadinhos. Que eu adoro. Eu não posso ficar assim, né? Vamos lá ver o que eu compro. Esses aqui. Não tem o preço. 7,48. Tá caro, gente. Isso tá caro. Eu não posso comer. Eu como minha suculenta mesmo. Aqui, a ver. Chocolate. Lácter. Barra de chocolate, 4,98. Tu quer? Minha filha quer algo aqui. Pera aí que eu vou ver. O que ela pode comer. Porque, pá. Vou comprar esse aqui. Pandanga. 4,98. E lá vem uma senhora consulida. Toma. Queda e quieta. E aí, gente. Ai, meu Deus. Eu vou usar pausa aqui, tá bom, gente? Ai, gente. Eu vou mostrar aí. Livre. Lá da Vumbaradubá. Mulher com uma serra bem... Uma serra bem preta. Eu sei que tinha os passarinhos. Nas pestañas da mulher. Ai, que horrível. Falando isso, né? Que absurdo. Que absurdo vocês falarem isso, né? Hoje eu tô peinada. Tô diferente. Olha aqui, gente. 2,79. Até as calandibas. Ai, eu vou levar uma pra mim. 2,70 e algo, amor. Bem barata. Sim. Para que compraste isso? Para que compraste? Estou quieta. Sim, pero já compraste. Estou gravando. Olha aqui, gente. 4 calandibas. Né? E essas são as calanchois. Calandibas, tá? Essas são as calandibas. Essas são as calanchois. Vou levar aqui. A roja, essa... Olha aqui. 2,79, gente. Eu vou cargar. Vou levar. Olha aqui, ó. Eu tenho 2. Vermelha. Vermelha. Ah, que linha essa amarela aqui, gente. Olha aqui. Vou levar pra mim. Vai, minha mamãe? Aqui, gente, eu de novo... As vandas ainda seguem aqui. Não baixaram o precinho delas, né? E seguem as mesmas. Nem a outra, aquela feinha, que não tem nem flor. Olha aqui. Nem pra baixar o preço. Mesmo o preço. E essa só tá nem flor, mas tem. Tão feias. Olha essa vanda. Essa também. Né? Nenhuma. E a outra que sacaram. Acho que não tinha flor. Eu acho que sacaram, né? Essas aqui tão 13 reais. E essas aqui, 2,79 no cartão. No hiper caro. Eu pago no hiper mesmo. Aqui, meninos, minhas compras. Eu não sei o nome. Eu acho que é orelhinha de burro. Esse cartão mesmo. Olha aqui. Esse aqui eu não tenho, não tenho. Essa também eu não tenho. Esse cartão. Aí tá minhas comprinhas, meninas. Olha aí. É mamãe. Tudo da mamãe. É mamãe. Bom, gente. Espero que esteja gostado do meu vídeo hoje, né? Olha aí. Olha a mãe dele que é louca. Que coisa mais linda. Olha essa aqui. Eu não tenho. Olha a linha do Mickey. Coi, coi, coi. Olha essa. Coi, 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 coi. Olha a tia de urso. Três mundinhas. 7,98. Qualquer uma delas. Menos essas aqui. Essas aqui, 4 reais. Eu não tenho essa. E nem essa. Uma suculenta. Eu pensei, meu marido já pareceu alecrim. Mas não é alecrim. É uma suculenta, gente. Uma suculenta. Um beijo pra todos. Espero que estejam gostado do meu vídeo. E bye, bye. Um beijo pra todos. Deixe seu like.